Estão abertas as inscrições do ProJovem Urbano. São 200 vagas e o curso é concluído em 18 meses. Quem tem mais informações é a Valéria Morato, que é a Supervisora da Rede Municipal de Educação. Valéria, como que funciona o curso? Olha, o curso funciona de segunda a sexta, com formação do ensino fundamental, os conteúdos básicos do ensino fundamental, só que numa dinâmica diferente, né? Diferenciada dentro do curso, dentro da metodologia um pouco da educação de jovens e adultos. É, ainda tem curso de computação durante o período das aulas, curso de formação cidadã e o Arco Ocupacional da Saúde, que é oferecido dessa vez, que dá uma possibilidade de profissionalização do jovem de 18 a 29 anos, que pode participar e estar conosco no ProJovem Urbano. E as aulas acontecem onde? As aulas acontecerão no CETEP, na Rua Bahia, no bairro São Sebastião, e as aulas do Arco Ocupacional em parceria com a Secretaria de Saúde. Porque é importante destacar que o Arco Ocupacional vai formar profissionais para trabalhar em toda a área da saúde, seja em hospitais, em laboratórios, em farmácias, e isso é uma grande possibilidade para o jovem concluir o ensino fundamental, além de sair profissionalizado. Obrigado pelas informações. Rafael Silva, para a TV Candidés. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.